Legislação Penal, Abuso de Autoridade, Lei 13.869 de 2019 Ao final das questões, nos diga se você errou ou acertou Estudante Estuda 2020, questão inédita De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade É correto afirmar que É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade Qualquer agente público, servidor ou não Da administração direta, indireta ou fundacional De qualquer dos poderes da União apenas Item errado Artigo 2º É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade Qualquer agente público, servidor ou não Da administração direta, indireta ou fundacional De qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território Compreendendo, mas não se limitando a Incisos 1. Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas 2. Membros do Poder Legislativo 3. Membros do Poder Executivo 4. Membros do Poder Judiciário 5. Membros do Ministério Público 6. Membros dos Tribunais ou Conselhos de Contas Estudante estuda 2020 Questão inédita De acordo com a Lei 13.869 de 2019 Que trata dos crimes de abuso de autoridade É correto afirmar que Os crimes previstos nesta lei São de ação penal pública condicionada Item errado Lei 13.869 de 2019 Capítulo 3 Da ação penal Artigo 3º Os crimes previstos nesta lei São de ação penal pública Incondicionada Estudante estuda 2020 Questão inédita De acordo com a Lei 13.869 de 2019 Que trata dos crimes de abuso de autoridade É correto afirmar que Será admitida a ação privada Se a ação penal pública não for intentada no prazo legal Cabendo ao Ministério Público Aditar a queixa, repudiá-la E oferecer denúncia substitutiva Intervir em todos os termos do processo Fornecer elementos de prova Interpor recurso E, a todo tempo No caso de negligência de querelante Retomar a ação como parte principal Item correto Lei 13.869 de 2019 Artigo 3º Parágrafo 1º Será admitida a ação privada Se a ação penal pública não for intentada no prazo legal Cabendo ao Ministério Público Aditar a queixa, repudiá-la E oferecer denúncia substitutiva Intervir em todos os termos do processo Fornecer elementos de prova Interpor recurso E, a todo tempo No caso de negligência do querelante Retomar a ação como parte principal Para mais conteúdos como este Siga nossas redes sociais Adivarece protected Reflexador alities Obrigado.